Fala rapaziada, eu sou o Breno e Mariano e bem-vindos para mais um vlog aqui do canal E hoje rapaziada, nós estamos aqui em casa, mas por pouco tempo Porque daqui a pouco nós vamos dar um passeio É ou não é meu amor? Sim! Tá vendo? É a Natália falando com vocês porque hoje eu vou levar vocês em um lugar que vocês nunca viram, tá? Pretendo, pretendo E vai ter pessoas lá que vocês não tem nem noção de quem tá lá esperando a gente Fechou? Então, continua com a gente aí pra vocês não perderem isso tudo Mas antes, eu comecei esse vlog aqui porque a gente ainda não almoçou, né meu amor? Sim, a gente não almoçou ainda Exatamente, rapaziada, a gente ainda não almoçou, não comemos nada Então primeiro a gente tem que almoçar Só que aqui em casa a gente esqueceu de comprar algumas coisas pra fazer o almoço Então acho que a gente vai ter que sair pra comer alguma coisa, entendeu? E eu vou fazer o seguinte, amor Eu tenho uma proposta pra te fazer Onde você quer comer? Pode escolher O que você quiser Você quer comer em algum lugar? Você quer pedir alguma coisa? Você quer ir no drive-thru? O que você quer fazer pra gente almoçar? O que eu quiser Você que manda... E por que o seu almoço tá enfaixada? Porque a formiga me picou Ah, gente, sabe no canal dela lá? Tem que me levantar no hospital Era só pra galera entender, entendeu? A galera não sabe Então galera, entra no canal dela que vocês vão ver por que ela tá com a mão toda enfaixada Mas enfim, onde você quer almoçar? Pode ser onde eu quiser mesmo? Onde você quiser Eu quero ir em drive-thru Drive-thru? Ver um sanduíche Sanduíche Bem grande Com cheddar Meu Deus do céu Bifatinhas E milkshakes E... Por que eu desço esse poder pra ela escolher, gente? Meu Deus do céu Tá, vamos lá, vamos lá, vamos embora Vou pegar as coisas aqui Pega as suas coisas, tudo que você vai levar Vamos lá almoçar E vamos ver se eu te faço um desafio quando a gente chegar lá, então Desafio? É, porque é o seguinte Você vai escolher onde a gente vai Mas eu não posso escolher um desafio pra você fazer Mas que desafio? Você vai ver quando chegar lá Você vai ver, só esperar Galera, estamos chegando aqui no drive-thru já Do jeito que você escolheu, né amor? Sim Porque eu falei quem ia mandar era você Então eu vou cumprir, entendeu? Eu tenho que cumprir Inclusive, deixa eu só fazer um negócio Entrar pra cá Porque a gente vai entrar ali agora E eu vou te desafiar a fazer alguma coisa Desafiar a fazer o quê? A ideia é te desafiar a fazer alguma coisa Tem que ser aqui ou pode ser em casa? Não, tem que ser aqui É, tem que ser aqui Gente, vocês tem que ver a cara que ela fez Pois é Atrás da câmera, vocês não tem noção, velho Vamos lá, vai ser aqui mesmo Chegamos já Entramos, entramos Caralho, tá vazio, hein? Só a gente Então vamos lá O que você vai escolher? Eu vou escolher o de sempre O de sempre? Então eu vou escolher o de sempre também Galera, já pedimos tudo o que a gente pediu Ó, mostra aí dentro Ó, a gente pediu batatinha Com cheddar e bacon A gente pediu dois sanduíches Que tá lá no fundo E dois milkshakes Gente, gigantes Mais o refri que tem lá em casa E o que que tá faltando? Não, nada O desafio Tá faltando nada Tá faltando nada Amor, eu te desafio Agora Ah, molhar uma batatinha no milkshake de chocolate Nada a ver Desafio Agora? Como que eu vou segurar e vou fazer isso? Uai, pega uma batatinha com uma mão Molha no milkshake Pela entrada que tem ali em cima E come Nossa, galera Ah, eu já tô vendo que isso vai dar errado Deixa eu pegar a batatinha aqui Ó, vou pegar uma batatinha desse aqui Nossa, o problema É que a batata tem cheddar, velho Nada a ver Vou comer a parte com cheddar Sabe que isso não tem nada a ver, né? Amor Não combina Por isso que é desafio Ai Ó Gente, deixa eu Tem que mostrar É difícil pegar Mas molhou, não molhou? Não, não Tem que pegar um pedação de milkshake Mas não tá dando Ó, não tá dando Eu tô empenhando lá dentro É, mas molhou de milkshake? Molhou Então come, deixa eu ver Gente Até que é gostosinho É? Eu vou te desafiar a comer lá em casa também, pode ser? Me desafiar? É, comer a mesma coisa que eu comi Não Pra você experimentar Tá, quando a gente chegar em casa A gente vai fazer uns desafios E quem ganhar os desafios, então O outro tem que dar mil reais Mas que é isso? Mil reais assim, do nada? Desafio de drive-thru Entendeu? Do nada? No meio do vlog, assim No meio do vlog, do nada Desafio de drive-thru Topou? Topei Então fechou Chegamos aqui Ó, milkshakezão Natália já tá com tudo nosso aqui, ó Gostosinho Hum, milkshake É uma delícia E prepara pro desafio, tá, amor? Prepara É em casa Você prepara que o desafio em casa é... Que isso? Não sei Caraca, que isso, mano? Peraí, segura aqui meu milkshake A gente não pode ficar pegando esses negócios assim do nada, não Peraí, vamos levar pra casa pelo menos pra ver o que é isso Deixa eu fechar a porta Mano Que negócio bizarro é esse, véi? Olha isso, rapaziada Do nada alguém deixou um tipo de caixa aqui, mano E não sei, até tem uns negócios estranhos nela aqui Ela não tá muito pesada Eu tô com medo de abrir isso, amor De verdade Tá leve Tá leve Muito leve Pois é, isso é... Não é normal, não Uma caixa desse tamanho Pra... Oxi Você tá sentindo que aqui é meio módulo? Você manda Abra aqui Será que eu tenho que abrir aqui? Não é abrir, não Tá, porque tu abre aqui Aí você vai lá e abre Uma caixa que ninguém sabe de quem que é Não é fã Tá falando abre aqui É pra abrir É, é pra abrir Aí você vai abrir se for alguma coisa ruim Não sei, mano Será que eu abro, gente? Calma Coloca os milkshakes no congelador Só pra eles não esfriarem Porque sinceramente eu perdi até o apetite, mano Eu vou abrir, amor Eu já falei pra abra aqui e não abra Tá, mas aí vai ficar aqui agora aqui em casa assim É pior ainda, velho E se for uma escuta, alguma coisa aqui E se for, inclusive, eu não quero nem falar Quem que eu acho que é que deixou isso aqui Pode ser várias pessoas Tem gente seguindo você Tem gente me seguindo na rua Entendeu? Tem aquele outro lá que eu não vou nem falar o nome dele Mano, sinceramente, amor Parece leve pra até o... Ó, eu não abriria Eu não tenho coragem de abrir Eu não abriria Porque eu acho perigoso Eu acho que eu vou abrir Tô falando que você não abrir Abra aqui, não abra É, mas... Abra aqui Pode ser um presente Pode ser um fã Deixou aqui na porta Fã, fã O que que ia acontecer? Fã, o porteiro ia ligar E eu falar que tem um fã Igual sempre faz Tá Aí ele esperava Mas às vezes É um fã que chegou Falar Deixa eu mandar um presente pra casa do Breno Botou aqui na porta Sei lá, entendeu? E falou Abra aqui pra ver o presente Tá leve demais Realmente tá estranho Mas... Sei lá, mano Eu vou lá pro quarto Porque eu não quero nem ver você abrindo E quando você abre Se não for nada demais Você me chama Eu não abriria, tá? Tá, vai pra lá então Eu vou abrir Qualquer coisa Eu te chamo Tá Meu Deus do céu Eu vou deixar É bom que eu tô gravando Que vocês vão ver tudo Se acontecer qualquer coisa aqui Pelo menos você tá gravando, mano Meu Deus do céu Vamos lá Coragem, Breno Coragem Bora Vamos lá Não sei nem como é que eu vou abrir Acho que eu vou Bater o dedo aqui assim Pra rasgar essa folha Três Dois Um Um Rasguei Abriu Que maluco foi esse? Não, foi Foi só o barulho Não, amor Vem cá Foi só o barulho aqui Que eu Deu furando Mas calma Calma, 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 calma Calma Não chega Fica perto assim não Calma Tem uma coisa dentro Sério? Viva? Não sei Tem uma coisa Dá pra ver? Eu consegui ver Caraca, eu tô vendo Caraca, eu tô vendo Parece um tipo de folha Ai, amor Tô comendo Você não tá vendo lá dentro? Ué Tem 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 um trem escrito aqui dentro Tem Uma caixa de papel? Esteja preparado Ah, meu Deus do céu Eu não devia ter aberto, velho Eu não devia ter a perna, amor Eu falei que você não abrir Pra jogar fora Pera, esteja preparado Será que tá alguma coisa aqui? Dentro desses trem aqui? Ai, tira essa caixa Abre a porta, abre a porta Eu vou tirar ela daqui Abre Vou tirar a caixa daqui Deixa ela aí, deixa ela aí Deixa aí, deixa aí Fecha Boa, boa Eu acho que é o seguinte Deixa essa caixa lá fora Eu vou avisar o porteiro Calma, eu vou avisar o porteiro Tudo mais Pra chamar as autoridades, sei lá E aí tira essa caixa daqui Não vamos pegar essa caixa Não vamos deixar nem a equipe de limpeza Pegar essa caixa e tirar essa caixa Deixa a caixa pelo menos do lado de fora do negócio ali A gente não pode arriscar, amor Sinceramente Esteja preparado Não é alguém que quer fazer coisa boa com a gente Porque senão não estaria Esteja preparado Estaria um bilhetinho Uma cartinha de amor Ou então, sei lá Uma cartinha, pô Agradecendo os vídeos Ou um presente Mas não é, velho Esteja preparado É um negócio, tipo assim É como se fosse uma ameaça Como se fosse não, né Agora Como que a gente vai jogar essa caixa no lixo? Amor É tirar Vai vir uma equipe especializada aí Com todo cuidado Com tudo E vai tirar essa caixa Eu não encosto nessa caixa Eu não encosto, velho Ou ainda bem que eu gravei, velho Isso tá tudo filmado Tá tudo gravado A galera tá de prova, velho Qualquer coisa a gente pode usar Esse vídeo aqui, ó Pra mostrar as autoridades Entendeu? Que tava na minha porta Tava fechada Tava só com papel por cima Eu só rasguei o papel, velho Mas agora eu te pergunto Por que que eles não botaram um bilhetinho E botaram uma caixa com bilhete dentro Provavelmente essa caixa tem alguma coisa Tá, mas eu te falei Não abra a caixa, meu bem Não abra a caixa Se você for lá, abriu Por que que não pegou a caixa E eu vou fora? Não, mas não teve problema em ter aberto A gente abriu Só viu o que tem dentro É melhor a gente ter aberto E viu que, na verdade Era bom deixar a caixa lá fora Do que não abrir E deixar ela aqui dentro Você concorda? É verdade Nossa senhora Rapaziada, é o seguinte Eu sinceramente não sei o que fazer Eu vou ver o que eu faço aqui Tudo mais Sei nem se eu finalizo esse vídeo aqui Ou se eu não finalizo Qualquer coisa Entra lá no meu Instagram Que eu vou atualizando vocês Por lá também, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou E galera Sinceramente Fiquem atentos, véi Nos vídeos De verdade Eu vou gravar tudo o que aconteceu Pra vocês a partir de agora Pra gente não perder nada Não perder nada Nada vai passar batido E eu vou sempre ligar a câmera Pra gravar as coisas pra vocês, véi Ô, perdi até a fome, amor Sinceramente Perdi a fome total Não vai comer mais? Ah, véi Sinceramente Eu perdi o apetite, véi Deixa o like aí no vídeo E comenta aí Quem vocês acham Que deixou essa caixa Aqui na porta da minha casa É isso Até o próximo vídeo Falou e tchau 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 Tchau